Música Palestras lotadas, informação de ponta em debate, tecnologias em pauta e ainda um churrasco sendo preparado desde cedo, dando água na boca em todos os convidados. Sejam bem-vindos à quinta edição do Dia de Campos CS, realizado em Três Lagoas, no MS. Essa é a Fazenda Jaó, que nos impressiona de ano em ano e com maestria, quando o assunto é genética. Música A gente capricha muito, faz questão de ver tudo pessoalmente, as contratações. Esse ano a gente tem uma novidade, que é o varal lá de frutas, e temos a costela no chão, a leitoa da fazenda, então com a parceria do Minerva, agregando ainda mais essa novidade aqui para o nosso evento, para trazer essa informalidade, essa coisa gostosa de reunião no campo, junto com os amigos. Oportunidade de adquirir reprodutores com preços fixos e acessíveis, animais que são o fruto de um projeto idealizado pela família, e que hoje ganha um toque especial com os filhos. A gente aprende muito com a experiência do meu pai, e a gente traz as novas tecnologias, que hoje em dia a gente usa muito o melhoramento genético, os programas de melhoramento. Então é aquela mescla, a gente foi criado no pé da vaca, como se diz, e aprendendo muito com o meu pai, na parte prática, sim, e trazendo toda a tecnologia do melhoramento genético, e o nosso gado está usufruindo de toda essa junção. Estamos falando de toda uma história construída pelo meu pai e pela minha mãe, que juntos iniciaram todo esse trabalho, e eu posso dizer que é o nosso exemplo e a nossa referência. E tudo que a gente conquistou e tudo que a gente tem hoje é fruto do trabalho deles e do nome que eles construíram perante esses amigos, a sociedade em geral. A gente tem a responsabilidade de tentar seguir esse trabalho. O evento é lugar certo para matar a saudade dos amigos de longa data, longa mesmo, e com detalhe para esse companheirismo. Ele é herança dos pais para os filhos. Eu tenho fotografias do primeiro leilão brumado, que estão o seu Totó e o Cláudio ao lado do meu pai, vendo o leilão brumado. Isso é uma coisa de 44 anos atrás. O Cláudio era um garotão, e o seu Totó já um senhor, que era amigo do meu pai. Então, nós já estamos na terceira geração de amizades, né? Porque agora com a Leda, o Fernando, o Marcos, né? No meio dessa festa, os ingredientes de gratidão, admiração e inspiração nos lembram porque a CS foi um dos criatórios protagonistas na história da pecuária brasileira. O tio Cláudio, para mim, foi um professor. Nós somos vizinhos de fazenda aqui em Três Lagoas. Então, o gado dele sempre foi, por mim, admirado. E um grande incentivo para que a gente começasse a nossa seleção. E hoje, quando nós falamos em seleção do Nelore, a nível nacional, com certeza ele é um baluarte, né? Na geração que se sucedeu à sua seleção. E claro que a gente não podia deixar de conversar com o anfitrião, o seu Cláudio Totó. Seu Cláudio, o senhor imaginava, quando o senhor fez a primeira edição desse Dia de Campo, que a gente ia chegar aqui hoje, nesse sucesso, esse evento que influencia tanto a pecuária aqui da região do Bolsão? Durante 20 e tantos anos, eu fiz leilão ao vivo. Com gado de corte, com gado P.O., com embrião, enfim, de toda variedade. E com isso, abriram suas porteiras para a gente fazer um Dia de Campo. E valeu muito, porque com os palestrantes que vieram, o Dia de Campo, desde o primeiro, foi muito bem recebido. Uma coisa que eu percebo, seu Cláudio, é que é um ponto de encontro, né? Para ver aqueles velhos amigos, trocar experiência, falar sobre o mercado também, né? E, claro, sobre Nelore, né? Afinal, o senhor é um nelorista nato e referência. Pois é, aqui vêm os velhos amigos, vêm os filhos e os netos deles. Então, é uma sequência que nos deixa muito honrados, porque os filhos já vêm trabalhando junto com meus filhos. E os netos que vêm dessas pessoas já mostraram que gostam de vir aqui. E eles ajudam o público a participar. Então, nós vamos continuando, vamos fazendo, até que a gente não possa mais, porque a idade vai avançando, mas os filhos vão continuar. Parabéns, família Totó, que sabe muito bem como deixar esse nome marcado na cabeça de cada um, que leva no coração a alegria de estar aqui. Tchau. Tchau. Tchau.